E aí galera, chique show, aqui é o Matuto da cidade Vá se inscrevendo aí no canal do Matuto, deixando o seu like Faça aquele comentário, ative o sininho das notificações Compartilhe aí na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, nas suas redes sociais Dá uma mão pro Matuto aí Vim catar a manga aí, mas eu não quero saber de manga não Eu chupo só a manga que tá... Uma que eu arranco do pé, só duas e... Quero saber de levar manga não E o negócio é a natureza Não troco isso aqui por toda a manga do mundo Olha Infelizmente já deram destruída aqui, mas não tem jeito, né? Que é o terreno das torres, ó Os caras vieram aqui e fizeram um regaço geral aí, ó Aí o... A consequência é o assoreamento, né? Chove, olha Vira só terra, ó Tinha caminho pra ela aí embaixo, ó Já não tem mais nada, ó Se formou terra Nasce e mata, né? Isso aqui era um lugar muito gostoso Aí os caras vieram aí e fizeram um regaço mesmo Limparam, ó O terreno das torres, ó Fizeram um regaço geral aí, bem na beira do rio, né? Será que esse engenheiro de merda não viu que quando ele passou essa torre aqui Ele não poderia passar essa torre na beira do rio? Hein? Fale pra mim O engenheiro estuda pra quê? Ele não imaginou que Com essa limpeza aí ele iria estragar A beirada do rio aqui? Ó Eu faz muitos anos que eu venho aqui Eu nunca vi um regaço desse aqui, ó Olha que destruição, que pena Mas é Validado pela Pela limpeza das torres, né? Eles não podem deixar as árvores chegar até as altas tensões lá Mas eu nunca tinha tido esse desprazer de passar aqui E ver isso aqui, ó Quem vê lá de cima deve estar a coisa mais feia do mundo Olha Que dó Que dó, que dó, que dó, que dó, gente Olha a destruição E ela tudo mata fechada, ó Aí pra cima já é pasto, né? Um pedaço aí pra cima já é pasto Maravilha Mas o homem, como sempre, cumprindo o seu papel de homem, né? Em vez de preservar, ele prefere destruir Até dó de ver, ó Nunca vi isso aqui tão cheio de terra assim As pedras ficavam no alto, ó Eram pedras altas, ó Tudo soterrado É, minha gente Onde o bicho homem vem chegando, vai tudo se acabando Aqui mesmo tem muitas pedras aqui embaixo dessa terra aqui, ó Fazer o quê? Mesmo assim o que sobra é show de bola Explicando